Hello, friend. Gente, tô tirando aqui meu cabelo da escova. O pentei meu cabelo, caiu um monte. Olha isso. Olha isso, gente. É, gente, o cabelo vou dar trabalho, meus amores. Gente, falta pouco, hein, pra me bater 18k. Pra que que eu vou passar meu pix pra você, Arthur? Fala pra mim. Oi, Alberto. Oi, Matheus. Obrigada, Matheus. Que cores são seus olhos? Gente. Meus olhos são, ó. Castanho claro. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Tá vendo? Meu olho é castanho claro. Oi, Coringa. Oi, Coringa sumido. Oi, Coringa. Oi, Coringa. Não, gente. Meu olho não é verde. Meu olho não é verde, não. Meu olho é castanho claro. Loirinha. Assim... Tu tens que vir pra Santa Catarina. Gente, então... Eu tenho vontade de ir pra Santa Catarina. É bem legal, né? Floripa e tal. Um dia, quem sabe. Lindo demais. Obrigada, gente. Primeira vez que eu recebo... Primeira vez não, né? Depois que eu comecei a fazer live aqui... Todo mundo começou a reparar no meu olho. E todo mundo elogia meu olho. Só que isso nunca tinha acontecido antes, acredita? Oi, Vini. Ai, que lugar mais top do Brasil. Ai, que tem Balneário Camboriú também, não é? Gente, eu tô passada. Eu sou muito boa, cara. Ó, eu tenho esse aqui. Oi, João Lucas. Ó, gente. Eu tenho esse aqui que é de usar na praia, né? Eu fui pra praia. Viajei, né? Pro Nordeste. E comprei um outro. Porque eu não lembrava que eu tinha esse. Que loucura. Que loucura. Deixa eu ler aqui. Sim, Balneário Camboriú é bem top, né? Boa noite, João Lucas. Oi, Anderson. Oi, paisagem. Oi, Tori. Ai, gente, nas costas estão doendo. Obrigada. Oi, Cris. E aí, gente? O que vocês estão fazendo de bom? O que vocês fizeram de bom hoje, nesse domingo? Conta pra mim. Gente, me ajudem a bater 17K. Falta pouco, hein? Gente, faltam quantos pra mim bater 17K? Dois? Gente, faltam apenas oito bins. Oito dimas pra mim bater 17K. Me ajudem, por favor. Oi, Thiago. Oi, Vitor. Falta pouquinho, hein, gente? Quem puder mandar uma florzinha, um sininho. Eu agradeço. Que já vai ajudar. Minha meta, gente, é 20K. Porém, falta pouquinho pra bater 17K, cara. E a gente vai aos poucos, né? Gente, faltam apenas sete dimas pra mim bater 17K. Olá, Marcos. Tudo bem? Gente, vocês querem falar comigo na DM? É só mandar mensagem. Eu não privo vocês de mandar mensagem, não. Pode mandar. Qualquer um. Quem eu não sigo, quem me segue. Qualquer um pode mandar mensagem. Quem não segue. Quero あ Она vermelha. Eu estou na sombra. Se eu não passei. Me segue.